Se der, eu venho nessa loja, eu não canso, eu não canso de olhar, você também não vai cansar. Faz favor, fique à vontade. Passei na loja, estilo e sedução de volta no Shop Tour, promoção em 10 vezes, é isso? 10 pagamentos. 10 pagamentos? Isso. Então você vem pra cá, quer montar a sua sala? Tem, tem home theaters, você tem sala de jantar, sala de estar, conjunto de estofado, vários, né? Vários, bastante, bastante modelo mesmo. E a que vem pra cá, começou, chorou, dá pra fazer, dá pra negociar? É? Não, aí o preço tá numa promoção legal. Esse preço já tá na promoção legal? Promoção mesmo. Quer ver? Dá uma olhada aqui, esse aqui é o conjunto de 3 e 2 lugares, esse é o Atlanta, 100% algodão, tem várias padronagens, não tem só essa não, né? Tem várias. Quanto você vai fazer? Vou fazer 10 de 169. 10 de 169, olha, tá um preço muito legal mesmo, né? Tá, pela qualidade, muito bom. 10 de 169. Tá, do lado tem sala de jantar, tá precisando? Essa aí, olha a base dela, fala. É a Classic? Classic. 6 cadeiras. 6 cadeiras. Pátina ou mogno, né? Pode escolher. Pode. Estofado também? Também, pode escolher. Quanto você vai fazer? 10 de 169. Mesmo preço? Mesmo. É a promoção 10 de 169? Isso. Tem mais uma de 10 de 169? Temos mais uma. Tem, então tá, tem esse rack aqui? Isso. Tá, esse é um rack, é um home CD? Isso. Pode ser em pátina ou mogno também. Você escolhe 10 de? 169. Tudo em 10 vezes pra você na Estilo e Sedução em Arte e Decoração. São três endereços. Aqui na Alcântara Machado, a famosa Radial Leste. Isso. 2.700, o telefone? 60-96-2252. Cadeiro da Cunha 81, no Jabaquara, o telefone? 5-5-8-4-5-1-2-4. Joaquim Marra, 1.720, na Vila Matilde, mil metros quadrados de pronto entrega pra você. O telefone? 6-6-5-1-3-3-1-9. Estilo e Sedução em Arte e Decoração. Não perde. Estilo e Sedução.